Olá, boa tarde, eu sou Lilian Reis e estamos no ar com o Governo Agora. Reforço na aviação regional. O presidente Jair Bolsonaro inaugurou agora há pouco o aeroporto Glauber Rocha, em vitória da conquista na Bahia. O novo aeroporto tem o dobro de capacidade do antigo e já no ano que vem poderá receber até meio milhão de passageiros. É a maior obra da aviação regional do Brasil e foi viabilizada a partir de dois convênios no valor de quase 80 milhões de reais. Mais de 90% do dinheiro repassado é da União. O aeroporto vai beneficiar os habitantes de Vitória da Conquista e ainda cerca de 100 municípios vizinhos, localizados na Bahia e em Minas Gerais. Um evento na capital paulista reúne empresários e autoridades para discutir o conceito de cidades inteligentes e apresentar as novidades do setor. De São Paulo, a repórter Ani Zanetti tem mais informações para a gente. O Congresso Smart City Business Brasil promove uma imersão em aspectos das cidades inteligentes. Por lá, são apresentados exemplos de novas tecnologias, modelos e práticas que podem ser aplicadas com o intuito de minimizar os problemas comuns, como trânsito, segurança pública, zeladoria ou limpeza urbana. Ao longo dos três dias de evento serão debatidos exemplos que já foram colocados em prática e que tiveram impactos positivos reconhecidos, inclusive, pela sociedade. Hoje à tarde, o governo apresenta um estudo sobre estratégias para as cidades inteligentes. O programa pretende estudar a adoção de inovações tecnológicas para resolver problemas crônicos nas áreas de trânsito, iluminação e segurança pública, saneamento e coleta. No final de junho, o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações fez um tour pelo Oriente Médio e pela Europa para conhecer as novidades do setor. Em Viena, na Áustria, ele pôde apreciar as facilidades de uma cidade totalmente integrada tecnologicamente. De São Paulo, Anis Anetti para o Governo Agora. O Governo Agora fica por aqui. Continue nos acompanhando também pelas redes sociais. Até a próxima edição. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho